O nosso ritmo é Zequila Quem gostou da esposa, quem gostou foda, se ele é mal Preste atenção no que você vai ouvir agora Essa mina muito louca, muito louca pra me dar O jeitinho que ela faz já vai me fazer apaixonar Que isso novinha, que isso novinha Louca de Ascov já quer dar a bucetinha Que isso novinha, que isso novinha Foi a noite toda que você ficou na minha Que isso novinha, que isso novinha Já tá toda doida pra me dar essa bucetinha Ela tá toda doida, tá doida pra sentar Essa novinha tá maluca, ela não para de dançar Ela já tá da dona, não para, não para Ela já tá maluca, já que senta no meu para Que isso novinha, que isso novinha Já tá toda doida, doida Que isso novinha, que isso novinha Já tá toda doida, doida Essa vizinha, ela é gostosa, tô ficando apaixonado Não posso mandar mensagem porque ela tem namorado Se tiver, você tá no meio, nenhuma, minha amiga Dizem que minha rola é grande, é do balaco, baco, baco Ela ama o meu saco, saco, que é foder no barraco, raco Novinha, infeta, quer me dar Que isso, novinha, que isso, novinha Tu tem namorado na minha pica, quer sentar 5 da manhã, ela vem aqui sentar Ela sai de casa enquanto o pai foi trabalhar Eu que tô doidão, ela doida pra me dar Eu voltei com força, ela não para de gritar Que isso, novinha, que isso, novinha Cê tá muito doida, vai tirar a camisinha Que isso, novinha, que isso, novinha Cê sentou com força no calo do seu boquinha Cê sentou com força no calo do seu boquinha